Todos os psicanalistas são unânimes em afirmar que, ao nascer, todos nós precisamos de figuras benévolas, benfazejas em nosso entorno, de maneira que as nossas primeiras relações de apego sejam uma memória boa e nós possamos, então, nos sentir acolhidos pelo mundo. Uma experiência sensitiva, não é uma experiência no nível intelectual das palavras, não há ainda um aparelho mental capaz de criar pensamentos, palavras. Há, sim, sensações que podem ser experimentadas e registradas no aparelho psíquico do bebê, mas constitui experiências não verbais. Então, todos os psicanalistas são unânimes em dizer que nascer bem significa uma boa probabilidade de viver bem, de amar bem, de ser capaz de introjetar na experiência inicial uma boa quantidade de segurança e de amor capaz de sustentar-nos no futuro, quando tivermos adultos. separações, perdas, frustrações, desamores, é justamente a esperança que é introjetada dentro do bebê que, no futuro, fará com que o adulto seja capaz de recordar essa experiência e enfrentar melhor as vicissitudes naturais da vida. É um desses paradoxos extraordinários também que, se no começo da vida a gente precisa de objetos bons, anjos bons, que estendam a mão e nos puxem de dentro de uma situação caótica, povoada por terríveis fantasmas, chamada por Sabina Spielheim e ratificada por Sigmund Freud de pulsão de morte, que é o grande pânico no interior do qual todos nós nascemos. Então, se precisamos desses anjos bons que nos acolham, ocorre que, ao longo da vida adulta, precisamos ir paulatinamente nos desapegando desses objetos, reconhecendo esses objetos como objetos transitórios, efêmeros, passageiros, e que consiste na manutenção da boa saúde mental, permitir que tais objetos de apego possam ir, possam seguir a sua trajetória individual e independente de vida. Nascemos no seio de uma família, mas nada efetivamente nos pertence, tudo efetivamente nos foi dado. O meu pai não é meu, a minha mãe não é minha, o meu irmão não é meu, e eu mesmo não posso me orgulhar ou me gabar de ser meu próprio criador ou meu próprio dono. Eu vivo em função de uma dádiva da natureza que me concedeu a graça de nascer, que me concedeu a graça de ter irmãos, mãe, pai, família. Mas tudo isso são constelações de um tempo e espaço que encontrará a sua finitude em algum momento. E se eu não compreendo isso, eu então sou um alvo fácil para contrair doenças emocionais, que são o resultado exatamente dessa dificuldade, dessa impossibilidade, de aceitar a configuração que a própria natureza tem nela própria. A configuração daquilo que é tal como é, e não tal como eu gostaria que fosse. Esse é o grande embate do ser humano, o princípio do prazer versus o princípio de realidade. Se nos harmonizamos com o princípio de realidade, e aqui e ali vamos desfrutando do princípio do prazer, sabendo do caráter efêmero desses momentos, do caráter passageiro, do caráter impermanente de tudo, como é a intuição budista, então podemos desfrutar das coisas boas da vida, permitindo que elas cheguem, permitindo que elas passem, e ao mesmo tempo você está ali, centrado em você próprio, gozando a vida, aproveitando a vida, saboreando a vida. É isso que se deve fazer, saborear a vida. E só se saborear a vida quando a gente permite que as coisas possam chegar e que as coisas possam ir embora.